E aí pessoal, Rimaslo HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações e deixe sempre sugestões de novos temas nos comentários rapaziada, qual tema que você realmente gosta muito de assistir aqui no canal Rimaslo HD rumo aos 600 mil inscritos rapaziada, separei várias batalhas aqui para você, espero que goste de verdade Então bora lá reagir Nossa 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 fatality do Prado, rapaziada o Prado amassou demais o Prado rima muito boa, boa é cara do doente verde não, meu mano você é o idiota, eu não sou a minha aranha eu sou o Venom, e tá geral Venom você tomando a derrota essa batalha foi brava, rapaziada insano, 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 hein Johnny vs Barreto nossa 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 mano insano demais, mano insano demais nossa 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 o que você vai continuar aqui porque você sabe como é que esse bagulho assim se eu tiver do tempo que nós sabe dividir você vem tá realmente o seu adversário forte a verdade é não e crua quando as batalhas você tem que fazer um trabalho na rua nossa Barrita massou também nessa batalha essa batalha Brabo, tá? Brabo. Nossa! Fatality do Magrão, rapaziada. Magrão destruindo nesse round. Tão pegando no terceiro, passou com a tuquina, meu flor é Mega da Fina. Mega da Fina, namada, porque se cê ganha, virou burguesia. Não tem problema, tá ligado, parceiro? Cê ganhou ontem, amanhã já vai ser outro dia. Parece aí, tranquilo, porque nem tem problema, cê cria. Você tá lá, fica esperando eu chegar e vai a tomar racismo do garrinho. Cê manda de camarada, vai vendo, eu apago seu palão de LED. Eu sou o Pico Casu, tá exagerando, a burguesia fede. Vai vendo, mano, que agora eu te mato, isso daqui é um fato. Olha pra mim, seu novato. Chamo o Cazuza e nadar na piscina de ratos. O que é o Pico Casu? Não, eu... Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Insano, insano. Nossa, Neo inspirado nesse round, rapaziada. Neo rima muito, Neo rima muito. E por isso vou matando, você sabe, você é um inseto, você não é um Felipe Boladão. Mano, senta mais pro Felipe Neto. Boladão, eu tô chegando, meu parceiro de verdade. Vou rir, mano, eu tô insano. Tenho minha voracidade. Eu sim, de fato, sou o Luva de empreendedor. Você é um empresário de olho no meu dinheiro. Boa, 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 boa. Insano, insano. Bravo. Nossa. Boa, boa. Brabo, brabo. É isso, é isso. WM amassando. E por isso eu te risco do mapa. Eu sou o Teixugo. Passo por você e falo... Oi, meu chapa. Da hora, da hora. Boa, 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 boa. Gostei dessa batalha. Então, rapaziada, essas foram as batalhas que eu separei para vocês, para reagir junto com vocês. Obrigado de verdade a você que assistiu o vídeo até aqui no final. Deixa o like, se inscreveu, ativa o sininho. Obrigado de coração a todos vocês pelo apoio, pelo carinho, rapaziada. Rumo aos 600 mil inscritos aqui do canal Rimaculo HD. Deixe, por favor, sugestões de temas que vocês gostam de assistir aqui no canal. Flow, bate e volta, ataque e resposta, rapaziada. Aquele round histórico que é memorável e ninguém esquece. Todo mundo gosta. Aquele seu MC favorito. Deixe também nos comentários. Tamo junto. É nóis, Rimaculo HD aqui. Tchau. Tchau.